Você tá pensando muita besteira nisso, viu? Tá pensando muita pessoa. Tira isso da cabeça. Isso é coisa da tua cabeça, velho. Como é que a pessoa vai tirar, mané? Um problema desse, mané? Um negócio desse, mané? Deixa eu lhe dizer um negócio. Eu posso lhe dar um conselho? É. Conselho de amigo. Não é nem de família mais. É de amigo. É. Você sabe que eu sou seu amigo. Sim. O que é que a véia mais gosta? O que é que a véia mais gosta? O que é que ela mais gosta na vida? Dinheiro. Dinheiro. Ela gosta de comer. Comer. Ela gosta de comer. E o que mais? O que mais? Limpeza. Limpeza. Pronto. O senhor falou uma coisa agora boa. Que tal a gente, eu fazer um, filmar um vídeo no celular e mostrar pra véia o senhor fazendo as coisas dentro de casa e dizer como o senhor tá diferente, como tá mudado. Eu lhe ajudar. Eu lhe ajudar, de verdade, coração. Sem intenção nenhuma. Eu quero lhe ajudar. Mando pra véia e digo, olha aí, minha sogra, como esse homem mudou. Ele aprendeu. Tá vendo? É, tu faz as coisas, tu capina ali, ó. Tu, 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 tu. Limpar a casa, mané, que a casa tá toda limpinha agora. Aí quem fez? Aí foi a Márcia, né, mano? Mas eu disse que foi ela, mané. Eu disse que foi eu. Eu disse que foi eu que limpei. Mas aí, aí é sacanagem, né, mané? Mané, eu disse que foi eu que limpei tudinho, mané. E se for pra limpar de novo? Hã? Se for pra limpar de novo, assim, tudo limpinho. Eu chamo a Márcia de novo. Escondido, né? Entendesse? Chamo a Márcia de novo. Entendi. Entendesse? Entendi, entendi, entendi. Entendesse? É, eu faço o seguinte, tira a camisa, bota uma aguinha no rosto pra dizer que tá bem suado. Outro lado. É. Aí tu faz, eu faço o vídeo, mando pra ela e eu digo assim no final. Aí o senhor pode até se deparar, dizer assim, aí, velho, mudei por causa de você. O amor muda. Entendesse como é? Bora fazer? Bora fazer? Vamos fazer? Deixa eu ver se eu pego a vassoura. Pega uma vassoura, vô, vô. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Um pano, alguma coisa assim? Vai lá. Ah, ela vai gostar demais, vô, vô. Esse véio é doido, pô. Esse véio é maluco, mano. Pensando que a véia tá fazendo merda. Tá vendo o que sai da cabeça dele, galera? É, vô, é. Bota aqui assim, ó. Peraí que eu vou filmar, vô. Peraí, 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 mano. Peraí, deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer a maquiagem aqui. Olha a maquiagem. Pra fazer, não. Mas pra dizer que fez, é com ele, hein? Hum. Se ela vai gostar, vô, vô. Se ela vai ficar, é feliz com o senhor, hein? Tá suado, molhou o seu corpo? Suado, suado. Suado, peraí, deixa eu te filmar aqui. Eu vou fingir que eu não tô, que eu cheguei de surpresa. Vai, vai. Olha que bandido. Tu é, tu é, tu é, tu é. Vai, eu quero te ajudar, pô. Vai lá fazendo, vai fazendo, vici. Mas não bota o pano no chão, não. Você vai sujar, pô. Faz só o caô. Peraí, vici. Eu vou chegar. Olha a minha sogra. Olha que mudança. Olha pra aí como ele tá, minha sogra. Pelo amor de Deus, minha sogra. Mané, eu gosto de... Eu, 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 eu nunca mais, eu nunca mais vou ser aquele homem sujo que eu era. Rapaz. A minha, a minha mulher chegando aqui vai encontrar essa casa limpinha. Rapaz. Bonitinha. Rapaz. Azeitadinha. Arrumadinha. É sério? Toda organizadazinha. Minha sogra, olha o que ele fez. Minha sogra, veja como tá limpo, minha sogra. Olha a casa como tá impecável, minha sogra. Olha aqui, mané. Olha. Mané. 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 Caramba. Ela merece, ela merece um homem de verdade feito eu. Entendeu-se? Olha, minha sogra. Olha pra aí, minha sogra. De de tudo aqui, ó. A sujeira o senhor bota pra fora da casa, vovô. É, mas ele tá pegando tudinho. O que vale é que tá limpo, né, meu sogro? Tá pra lá. É. É assim que eu faço isso, mané. Aqui eu sei, mané. Porque, às vezes eu me esqueço, mas olha. Olha, mané. Olha, mané. 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 Eu sou eu, mané. Esse vídeo eu vou mandar pra ela. Ah, tu manda pra ela. Ficou parecendo mesmo real ali. Ficou, vai ter gente. Aí eu vou mandar pra ela. Até que vai acontecer que ela quer muito, que ela queria muito. Por que o senhor não manda, não manda a Cláudio destelhar essa telha? É 1.500 telhas só. Não, mané. Olha, uns buraquinhos de nada aqui. Olha, mané. Olha, 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 ali, olha, olha. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ali, ó. Olha, olha, ali, ó. Aí, aqui, aqui eu fico limpando aqui, sabe, mané? Aqui. E ali, eu... Aonde? Aonde? Aqui, ó. Aqui, essas telhas de aranha, essas coisas de aranha, sabe? Mas, vai, vai, peraí. Deixa eu, deixa eu... Mas não é melhor falar com o Cláudio e Cláudio fazer o serviço, não? Ih, Cláudio, porra. Cláudio vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar. Faz visão sempre. Mas esse serviço do terraço, ela cobra tanto. Era bom se eu fazer de verdade mesmo, sabe? Eu vou mostrar que é ruim. Eu faço, eu vou fazer. Mas vai mandar pagar pra fazer o serviço? Não, mané, que precisa, não, mané. Bota umas teirinhas, uns negocinhos aqui, ó. Ô, nas suas casas, todo dinheiro nenhum tem goteiro. Por que é que tem? Ah, porque lá, lá o pessoal paga. Aí, eu faço o desconto e a gente... Mas aqui, ó. Olha, deixa eu limpar logo aqui, ó. Aqui, ó. Olha, mané. Tá muito bom, mané. Vai aqui, mané. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Olha. Vai aqui, ó. Aqui. Tá filmando? Peraí, que eu vou filmar. Tá filmando? Peraí, eu vou filmar agora. Eu vou limpar aqui. Tá vendo as teirinhas aqui? Tô vendo. Peraí, vici. Peraí, vici. Ah. Olha, minha sogra. Ele também disse aqui, minha sogra. Aqui, ia fazer o negócio, ó. Olha. Eu ia ter que limpar tudinho, mané. Olha, ela nunca gostou de sujeira. E eu também, a partir de agora, também não gosto de nada de sujeira. Que coisa linda, véi. O negócio limpinho. Continue, vici. Tudo organizadinho. Entendeu? Isso. E o serviço do telhado também vai resolver, meu avô? As goteiras? O serviço do telhado também vai resolver? Mas não vai chover agora, não. Só vai... Agora, até dezembro, não chove, não. É só... É só nós que precisamos, não. Mas o senhor disse a ela aqui que não ia fazer o serviço? Que ia mandar a Cláudia fazer o serviço? Pra trocar as goteiras, as coisas, não foi? Vai agora. É... É, eu vou limpar tudinho. Tá filmando, né, mané? Eu vou filmar, eu vou ajeitar tudinho, vou organizar tudinho, limpar tudinho. Vou usar o telhado todinho. Eu vou parar aqui. O senhor não disse que ia fazer o serviço, porra. O senhor não disse que ia fazer o serviço. Eu, 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 aqui não preciso não, mané. Olha, 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 aqui ó. A gente faz assim, olha, olha. Olha aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha. Olha, olha, olha. Vai vendo aqui? Olha, olha, olha. Aqui, olha. Vai fazendo aqui, olha. Entendi. Eita, aumentou. 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 Foi. Aumentou. Aumentou, aumentou. Eita, porra. Aumentou. Não é melhor, não é melhor comprar mais telha e ajeitar, fazer logo a casa? Aquela que ia chegar. Eu vou pegar, eu vou pegar a escada ali e boto aqui direitinho. Você dá pra ajeitar, mané. Dá pra ajeitar. Não precisa, não precisa. Olha, sabe qual é a diária de... Olha o buraco que tá ali, ó. Mas agora, agora, agora é até bom, nesse tempo agora é até bom, porque entra mais vento, sabe? Porque não vai chover agora, não. Só vai chover, chover, a chuva só, só é depois de janeiro e fevereiro. Faz assim, vovô, faz na ruindade mesmo, assim, que tu é um bichão brabo. Bota logo o ar-condicionado nos quartos, vovô. Bota logo dois, um aqui e um no outro te visita, porque quando ela chegar, ela vê... Acondicionado, mané. Não, vovô. Acondicionado, mané. Não, vovô. Mas eu também, mané, é mais melhor tocar de mulher do que tocar de botar ar-condicionado. Mas vovô, é pra ela, quando chegar aqui, ela dizer, rapaz, meu marido mudou. Meu marido... Mas também, não precisa estudar ar-condicionado. Ar-condicionado, olha, o preço do ar-condicionado. Tanto o preço do ar-condicionado é caro, como o preço da energia. Vai lá pra casa de cacete, entendeu? Mas não vale nem a véia, vovô? Ou o senhor quer perder a véia pra falar fina? Não, quero não, quero não, quero não. Quem sabe? O senhor tem que fazer as coisas certas, né? Pronto, já fez isso aí, já limpou, já varreu, outra coisa. Limpar as folhas. Deixa eu fazer um vídeo do senhor limpando as folhas. Limpando aqui, né? É, vai, vai, eu vou fazer um vídeo limpando, limpando, vá. Sabe o que era bom? Tu limpar tudo, botar nos sacos, ou então tocar fogo bem de longe. Não, eu, 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 eu... Mané, eu vou entulhando ali e depois a gente... É, faz tempo que tu não limpa a folha, né? Que tá tudo entulhado ali, ó. É, mas tu não... Não tem que... Deixa eu fazer um vídeo aqui seu. Vai, peraí, viu? Ó aí, minha sogra. O bichão varrendo aqui a calçada, ó aí. Tá vendo? Ó aí. Mané, Mané, agora, agora eu sou outro Luiz do Som. Eu sou agora outro Luiz do Som. Tá vendo, minha sogra? Homem limpo, cheiroso. Dá não. Dá não, dá não. Esse cheiroso dá não. Puta que páscoa. Fota aí, Mané. Fota aí, conta de olho. Liga do cacete, meu povo. Eu me esqueci de lavar o sovaco, Mané. Eu me esqueci de lavar. Deixa eu fazer de novo. Eu me esqueci de lavar. Peraí, deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer de novo. Mas, Mané, 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 Mané. É um negócio bom que faz tu fazer. Aí eu levanto o braço, boto assim perto de tu na areia e tudo. Ele tá cheiroso, meu irmão. Isso daí, eu acho que isso aí é melhor você estar morto que não sente. Porque a pessoa fazer um negócio desse perto do senhor aqui... Mas aí ela acreditava em tudo direitinho. Não, Deus me livre. A pessoa pega uma doença, vamos... Não, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Não, vai pra lá. Oxi. Vamos fazer. Levanta o braço, senão. Ó aí, minha sogra. Ele aqui, ó. Trabalhando. Tá vendo? Esse homem é outro, minha sogra. Aqui é outro no rio do sol. E ele falou... Aqui é outro no rio do sol. E ele falou pra mim, minha sogra, que agora é banho todo dia. Banho de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Tá vendo, minha sogra? Então pode cobrar a ele esses banhos, que ele disse que o problema não é banho mais, não. Porque agora ele tá assim, limpo, cheiroso. É. E ele vai tomar mais banho. Mané, que ele tá de prova aí. Não, mané. Eu não aguento não. Eu não aguento não, mano. Eu não aguento não. Eu vou mandar esse vídeo pra ela. Mas porque eu não aguento mesmo não, vovô. Eu não aguento não. Deixa eu mandar pra ela aqui. Vamos ver o que ela... Vamos ver o que ela vai mandar aqui. Eu vou mandar pra ela aqui. Manda, manda, manda. Aí, ó. Caquinha da porra, vovô. Chega ar de olho. Eu me esqueci de lavar a sua água, mané. Desculpa aí, mané. Como o senhor consegue? Você tá piado, né? Ô, vovô. Tá piado. Tu dizia, tu dizia. É, tá cheiroso. Ô, vovô. Por que o senhor é assim sujo? Por que o senhor é assim sujo e não toma tanto banho? Porque eu com raiva, mané. Revoltado, mané. Mané. Eu revoltado. Eu nem pago a ninguém. Eu nem tomo banho. Eu nem, 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 nem. Eu com raiva. E eu fico nervoso. É por isso que eu não tô pagando a ninguém. Nem a menina, nem, nem, nem a menina que a gente tá aqui eu paguei. Ó, eu fiquei tonto, fiquei tonto. Porque eu fiquei revoltado, mané. Eu nervoso, mané. Fiquei tontinho aqui, velho. Com cheiro. Quer uma aguinha? Toma.